É que não são bons passos Não são bons Depois de mais ninguém Eu tô De querer conhecer agora E todo amor eu tô jogando fora Qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não possa vir a tua hora Quero ouvir você dançar Se essa boca não beija-se tão bem Se essa boca não beija-se tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Vem de graça Se essa boca não beija-se tão bem Se essa boca não beija-se tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Vem de graça Vem de graça Vem de graça E todo amor eu tô jogando o coré E qualquer um que bate aqui, esse meu coração Não passa nem na porta Esquadra! Se essa boca não beijas tão bem Se essa boca não beijas tão massa Se dessa vez eu quero outro alguém Vem de graça, vem de graça Se essa boca não beijas tão bem Se essa boca não beijas tão massa Se dessa vez eu quero outro alguém Vem de graça, vem de graça Se essa boca não beijas tão bem Se essa boca não beijas tão bem Se essa boca não beijas tão massa 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 Obrigado.